Hoje em dia existe uma oferta muito grande de financiamentos para a compra de imóveis, tanto por parte das construtoras como dos bancos. Nos financiamentos das construtoras, durante a fase de construção, as prestações costumam ser corrigidas por índices setoriais, como o Índice Nacional da Construção Civil. Após o término da obra, as prestações passam a ser reajustadas por índices de inflação, como o IGP-M ou então o INPC. Nos financiamentos bancários, de um modo geral, as prestações são reajustadas de acordo com a TR, mais juros. No caso dos financiamentos das construtoras, é sempre bom o consumidor verificar se a empresa costuma cumprir os prazos para entrega da obra e os termos do contrato. Nos financiamentos bancários, o próprio banco costuma verificar como é que é o trabalho da construtora.